A sublimidade de nossa vida está na doação total de nosso ser a Deus. Neste vídeo vamos rezar o nono dia da novena em honra à Santa Dulce dos pobres. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmã Dulce, uma vida totalmente consagrada a Deus. A vida do anjo bom do Brasil foi uma vida totalmente dedicada ao projeto de Deus, pois viveu plenamente a caridade ao se interessar pelo bem e pela salvação do outro, tanto na dimensão material e humana como na dimensão espiritual. Ao viver a sua vida com o dom do serviço a Deus e aos irmãos, tornou-se exemplo para todos os batizados, mostrando o que é viver como filha de Deus e consagrada, fazendo tudo para aproximar-se do Senhor e levando aos outros a se aproximarem desta fonte de salvação e vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a partir das suas ações de amor. Oremos, Senhor da Igreja, impulsionai-nos a viver o nosso batismo, como viveu a bem-aventurada Dulce, para que consagrando a nossa vida ao Senhor, possamos trabalhar para a nossa salvação e a do nosso irmão, realizando assim o projeto de amor que nosso Deus preparou para toda a humanidade. Amém. Oração à Santa Dulce dos Pobres Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós os pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e a nossa esperança, e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fique na proteção de Santa Dulce dos pobres. Fique na proteção de Santa Dulce dos pobres. Fique na proteção de Santa Dulce dos pobres. Amém. Fique na proteção de Santa Dulce dos pobres. Fique na proteção de Santa Dulce dos pobres. Amém. Obrigado.